7 HÁBITOS PARA CONTROLAR O DIABETES Pessoas com diabetes devem tentar não sair de controle durante os feriados, e tentar manter suas rotinas, para que sua saúde não seja afetada. Veja alguns hábitos para controlar essa afecção. Durante as festividades, é muito fácil perder o controle com a comida. Geralmente se preparam refeições especiais, as celebrações onde o álcool é consumido, e entre amigos ou vizinhos sobremesas tradicionais são compartilhadas. Embora algumas pessoas não tenham problemas em cair nesses excessos, os pacientes com diabetes devem prestar mais atenção, uma vez que uma má escolha pode acabar arruinando completamente a festa. Embora possa parecer inofensivo fazer uma ou outra exceção para o tempo, é realmente muito importante adotar medidas que ajudem a respeitar a dieta exigida por sua condição. 1. FAÇA EXERCÍCIO FÍSICO A prática diária do exercício físico é um dos hábitos que, em geral, beneficia a saúde de pacientes com altos níveis de açúcar no sangue. No entanto, para as festas, alguns preferem descansar e deixar a rotina para o novo ano. A verdade é que não precisa ser assim, é, na verdade, pode ser contraproducente. Embora não seja ruim para descansar um pouco, a prática do exercício contribui significativamente para regular a glicemia. Ele serve para manter a função do metabolismo em um bom ritmo, especialmente se houver algum tipo de excesso com alimentos. 2. RESPEITE OS HORÁRIOS Distrações ou ocupações aumentam na atualidade, e algumas mudanças aparecem nos horários de hábitos diários. Os pacientes com diabetes devem ter cuidado com essa situação, uma vez que, por sua condição, eles devem fazer certas coisas ao mesmo tempo. Se possível, tente manter o mesmo horário das refeições principais, café da manhã, almoço e jantar. O mesmo é aplicável ao consumo de medicamentos e à prática do exercício. 3. FAÇA BOAS ESCOLHAS O fato de ter diabetes não significa que você não pode desfrutar de um jantar especial. No entanto, é importante fazer boas escolhas para não sofrer de descontrolo da glicose após o consumo. Existem muitas receitas saudáveis, que permitem controlar a ingestão de carboidratos e açúcares, que tendem a aumentar a glicose. O ideal é optar por preparações com vegetais, grãos integrais e carnes magras. As frutas em calda ou sucos devem ser evitados. Para evitar cair em tentações, é melhor ficar longe do bufete ou da mesa 4. Medir a glicose com frequência Medir a glicose com alguma regularidade é um dos hábitos que podem ajudar a prevenir complicações de diabetes durante os feriados e um dos hábitos para controlar o diabetes nas festividades. Com este teste simples, é confirmado que tudo está estável, ou então, qualquer irregularidade que requer atenção é detectada em tempo hábil. Se você está sendo tratado com insulina ou outros medicamentos, este check-up deve ser feito pelo menos a cada dois dias. Se houver um aumento alarmante, você deve ir ao médico. 5. Aumente o consumo de água O consumo diário de água e bebidas saudáveis é uma prática que contribui para purificar o sangue, para evitar crises devido à diabetes. Considerando que pode haver alguns excessos, é essencial incluí-lo como complemento da dieta. Tanto quanto possível, seis ou oito copos de água devem ser consumidos diariamente. Depois de comer pratos copiosos, você pode beber um copo de água morna com limão, ou uma infusão. 6. Controle o consumo de álcool É provável que, juntamente com o diagnóstico de diabetes, o médico tenha dado, mas a recomendação para evitar bebidas alcoólicas Assim sendo, não vale a pena lembrar que deve ser evitado neste momento. As mulheres podem beber uma bebida por dia, coquetel, cerveja ou vinho tinto, por exemplo. Os homens podem beber até dois. Em geral, é melhor optar por sucos e coquetel que não contenham álcool. 7. Porções moderadas de alimentos Pessoas com este problema de saúde devem comer bem, com qualidade, para controlar o diabetes. No entanto, isso não significa que eles possam ser excedidos com as porções. Por mais saudáveis que sejam os pratos, a quantidade deve ser moderada, não muito pequena, não muito grande. 8. Você sofre de diabetes, ou os níveis de açúcar no sangue aumentam. Não deixe de desfrutar de alguma festa tendo em conta todos os conselhos fornecidos para controlar o diabetes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.